Olá, meu nome é Vilma, vou fazer 69 anos agora em outubro, sou divorciada e moro em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O ano passado, 2020, por conta da pandemia, eu fui dispensada do meu trabalho e por conta da pandemia também eu fui obrigada a ficar em casa por causa do isolamento. Para não ficar assistindo só notícias ruins, eu comecei a viajar dentro do YouTube, em blogs de pessoas que viajavam, que ficavam rodando o mundo em todos os lugares. E foi assim que eu conheci a Mari, do Viajante Sincera. Gostei muito, principalmente do vídeo que ela fez sobre Paris. Ela me diverti muito, achei ela super gente fina. Aí, quando chegou, ela fez um plano para poder ensinar as pessoas a viajar um pouco mais barato. E eu peguei, me interessei, era de graça, fui fazer o curso. Achei muito bacana, tanto que no final dessa inserção, eu fui a primeira a me inscrever para fazer o plano V com a Mari. Um grupo super bacana, pessoas super autoastral. E eu aprendi muita coisa, muita coisa mesmo. Eu já sabia, por exemplo, que seria mais fácil a gente comprar a viagem e depois o hotel, o voo, tudo que sairia bem mais barato por conta do... ao invés de comprar um pacote. Mas o plano me ensinou alguns caminhos que eu nunca tinha imaginado que existiam. E, além de tudo, ela me ensinou a como trabalhar com o computador para descobrir essas técnicas, essas formas de encontrar passagem mais barato, hotel mais barato, roteiros, restaurante, desconto, tudo. Tudo que você pode imaginar para uma viagem, para ela ficar interessante, mais barata e acessível. Adorei o curso. A equipe, a turma era muito legal, super autoastral. Porque pessoas que viajam só têm cabeça boa. Quem gosta de viajar não pensa em perrengue, não pensa em não estar bem. Então, eu gostei demais do curso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu consigo viajar mais barato e, viajando mais barato, consigo viajar mais. Por isso, eu recomendo demais, porque a Mari é super gente fina, o Felipe também é parceiro dela, então está sempre junto. Então, eu gostei do suporte, eu gostei do curso, eu gostei de tudo que foi agregado e de conhecer essas pessoas maravilhosas. Que tenho certeza que eu vou levar para sempre. Portanto, não é a idade. A gente está sempre disposta a aprender a fazer as coisas. Eu já tenho viagem para o Gramado. Esse ano eu vou voltar para Maceió, que o ano passado eu fui, mas quebrei meu punho, não aproveitei. Já tenho outra viagem marcada para Gramado ainda esse ano. O ano que vem quero ir para cada capa dócea, poder andar de balão. Aproveite a vida. Por isso, aproveitem a vida viajando. A gente só leva aquilo que a gente aproveita aqui na Terra. As coisas materiais a gente não consegue levar. Então, aproveite e façam o curso que vocês vão amar. Tá certo? Um beijo!